A discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais está a custar a alguns países da Europa do Leste até 2% de crescimento económico anual. É a conclusão do relatório do Grupo de Defesa dos Direitos LGBT Open for Business. George Perloff explica o objetivo do relatório. Queremos realmente mudar a narrativa que tem vindo a decorrer há tanto tempo e que tem sido de guerras culturais. Mas queremos mostrar que estes países que têm objetivos de crescimento muito ambiciosos não serão capazes de o fazer a menos que se comprometam a ser mais abertos e diversificados e a apoiar os direitos LGBT. Segundo o Open for Business, a Hungria, a Polónia, a Roménia e a Ucrânia estão a perder milhares de milhões de euros por ano devido à falta de direitos iguais no local de trabalho para as pessoas LGBT e a custos de saúde mais elevados relacionados com o VIH e a depressão. Obrigado. 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 Obrigado.